Fala galera, tudo bem? Eu sou o Danilo Andrade, educador físico e esportivo do Sesc Registro. E hoje eu trago para vocês a origem de duas brincadeiras. Uma, eu tenho certeza que você ainda brinca, e a outra, faz tempo que você não vê ninguém brincando. Uma das brincadeiras que eu trago para vocês é o joaquim po. Essa brincadeira, muitas das vezes, é usada para início de partida, ou para ver quem vai escolher algum time para jogar. Você sabia que os primeiros relatos dessa brincadeira joaquim po estão na Dinastia Han, entre os anos 206 a.C. e 220 d.C., na China. Já no Japão, chegou no século XVII, e para o restante do mundo se popularizou no século XX. O joaquim po também é conhecido como pedra, papel, tesoura. São três símbolos que a gente utiliza para se jogar o joaquim po. Primeiro, tesoura com o indicador e o dedo médio estendido. Pedra com a mão fechada. E papel com a mão aberta. Agora vamos às regras do nosso jogo. Primeiro, papel embrulha pedra, pedra quebra tesoura, e tesoura corta papel. Para começar a jogar é super fácil. Primeiro, fica um de frente ao outro, e a gente vai falar a seguinte frase. Joaquim po, com a mão fechada. E ao final do joaquim po, a gente vai fazer algum símbolo, beleza? Só pode fazer tesoura, pedra e papel. Joaquim po. Aqui, tesoura ganhou do papel. Mais uma. Joaquim po. Aqui, papel ganhou de pedra. Joaquim po. Pô, aqui, pedra ganhou de tesoura. Agora chama um amiguinho e pede para disputar junto com você. E a outra brincadeira que eu trago para vocês é a cobra cega. Ou cabra cega, como era chamado antes essa brincadeira. E ela teve sua origem na dinastia Zou, nos anos 500 antes de Cristo. Para começar a jogar a cobra cega, basta ter um pedaço de pano para poder vendar os olhos. Com isso, vai escolher alguma criança da turma para ser a cobra cega. Essa criança vai vendar os olhos e vai tentar encontrar as outras. Encontrou isso, as outras começam a correr. Então, ao encontrar alguma criança, ela tem que tentar acertar o nome. Acertando o nome que essa criança encontrou, ela vira a cobra cega. Agora, galera, escolha uma das duas brincadeiras e venha brincar junto com a gente. Beleza? Beijo. Tchau. Tchau.